Então, Roberto, vamos fazer aqui hoje uma degustação e uma análise sobre esse charuto Danima Montesco. Os amigos que nos acompanham estão pedindo a nossa opinião sobre esse charuto. Eu já fumei alguns, tá? Eu sei que você também já fumou alguns. Inclusive, eu fiz um evento aqui em Fortaleza, na qual a gente degustou algumas cervejas especiais e o charuto que esteve acompanhando foi o Montesco, tá bom? Então, aqui está, Roberto, ó. Danima Montesco. Eu estou com uma caixa aqui do Danima Montesco. Todos os charutos brasileiros, Roberto, que lançam aqui no nosso país, eu sempre adquiro. Faz parte do meu contexto aqui. Eu gosto de tê-los para que eu possa fumar e tal e ir fumando tempo e tempo. Então, estou com uma caixa do Danima Montesco aqui. E é isso, né, meu irmão? Beleza? Vamos lá, né? Vamos lá, né? Paulo, né, Jamelão? Então, a gente está com o charuto aqui. Danima Montesco, Terroir Brasil, né? Então, tem uma capa Santo Antônio, Mata Fina, Mata Norte e Arapiraca, né, cara? Exato. Então, diferente dos demais, ele tem essa fita aqui no pé, né? Que ficou muito bonito como padrão visual, né, Jamelão? Olha a caixa, Albertão. É, não, a apresentação tá muito bonita, cara. A apresentação realmente tá top. Muito bacana, né? Muito bonito, muito bonito. E também tendo que destacar, Roberto, eu quero até compartilhar com os amigos aqui, algumas imagens que o pessoal da Danima compartilharam aí, né, na sua rede social, com os amigos. Muito legais da apresentação do charuto, né? Apresentação do contexto que foi criado desse charuto. Parabéns, cara. A Danima hoje no Brasil, Brasil, posso afirmar, Roberto, que é a única fábrica que tem um departamento de marketing pra cuidar da apresentação. E olha que eles nem têm uma página oficial Danima Brasil. Tudo que eles postam são nas redes sociais, os colaboradores da empresa. Isso é legal. Isso traz informações, enriquece o consumidor, né, Roberto? Com certeza, né, Jamelão? E a gente pega a Danima, cara, uma baita empresa gigantesca, né, cara? E os caras têm uns detalhes bem legais na hora de apresentar o trabalho deles, apresentar os charutos deles, né? Então, eu acho que isso é muito legal, com bastante informação, que é o que o charuteiro quer hoje, né? Então, a gente não quer só uma foto bonita, a gente quer saber o que tem no miolo, capa, capote, sabe? O blend do charuto. Então, é muito legal a gente saber que a gente tá fumando uma coisa, uma coisa que a gente tem informação e saber por que a gente gosta ou por que a gente não gosta, né? É, e aqui, até essa apresentação, gostaria de ler pros amigos, é importante, né, Roberto? Ó, Danima Montesco, Terroir Brasil, é composto por um blend especial de 17 folhas, miolo, mata fina e mata norte, capote, arapiraca e capa, santo antônio, né? Então, tem 13 centímetros de comprimento e um generoso rim de 55, cara. Cara, bacana a apresentação, né? Despeço comentários. E vamos a nossas considerações sobre esse charuto, né, Roberto? Que é muito importante, né? Como eu falei, o pessoal da Danima tem um ótimo cuidado com relação à imagem, da apresentação, dos charutos, né? Então, quando a Danima lança um produto no mercado, cria-se muita expectativa. Eu mesmo criei muita expectativa sobre esse charuto. E é por isso que nós estamos aqui hoje, porque eu tenho algumas considerações a ser feitas sobre esse charuto, Roberto. Com certeza, Jamelão. Mas vamos lá, vamos pegar esse charuto, vamos cortar, vamos acender, né? Vamos falar dele com ele na boca, porque é mais fácil, né, Jamelão? Antes de acendê-lo, Roberto, eu queria fazer uma observação aos amigos aí, tá? Que é muito importante, já fomei algumas unidades. Então, amigos, muito cuidado ao retirar essa anilha aqui do pé do charuto, tá bom? Ela vem muito bem coladinha, então há alguns relatos, alguns amigos, que ao tirar a capa rasgou, tá? Então, essa capa Santo Antônio é uma capa muito delicada, muito, muito, muito fininha. Então, qualquer detalhezinho de corte irregular e tal, você pode, a capa pode abrir. Então, fica a primeira observação, a hora de tirar este, essa apresentação aqui, ó. Uma linha de pé, né? Uma segunda linha de pé, é a linha de pé. A famosa linha de pé, que, por sinal, parabéns a Danima, muito bonita, né? Terroir Brasil, Mata Fina, Mata Norte, Arapiraca. Inclusive, Roberto, a gente conversava, cara, que a gente podia também falar que nós temos aí um quarto tabaco, né? Porque essa capa também é uma capa Santo Antônio, exclusividade da Danima também. Então, nós temos, além do capote Arapiraca, do blend, que é Mata Fina e Mata Norte, são três tabacos, e nós temos também o quê? Um quarto tabaco aí. Então, vamos tirar com o tempo. Umidade, umidade tá aí, ó. Umidade em 67, para o pessoal não dizer que a umidade tá errada, a umidade é a 66, tá? Então tá, umidade. Então, o charutinho tá dentro do padrão de umidade. Então, é sempre bom ter uma ferramenta para fazer essa medição. E agora, vamos lá, vamos para a hora. Não adianta puxar, né, Jamelão? Ó, tirei certinho, não, 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 não me ficou e tal. Então, vamos lá. Roberto, é legal porque não é um vídeo que nós vamos descobrir as principais características do charuto ao degustar. Nós já sabemos o que nós iremos discutir aqui, porque nós já filmamos alguns exemplares, e já podemos apontar algumas características desse charuto, né? O que você tá apontando aí, Roberto? O que aconteceu? Ó, fui premiado naquilo lá que tu falou, Jamelão. É, muito cuidado. Tirar, tinha uma colinha, ó, tinha uma colinha no meio e acabou tirando um pedacinho da capa. Mas isso não vai atrapalhar, não vai atrapalhar. Nada que vai impossibilitar e atrapalhar a nossa degustação, mas só para corroborar o que aconteceu, né? Que um pouco ficou muito preso a cola, entendeu? Porque tu pega esse charuto, ele é um charuto bem recheado, né, Jamelão? Muito recheado. Bem recheado, né, então... Muito recheado. Vamos lá. Roberto, uma outra coisa muito importante a se falar sobre esse charuto, tá, pessoal? É que ele chama uma bebida para acompanhá-lo, tá? Quando eu degustei o charuto pela primeira vez, eu senti uma estranheza no paladar e alguns aromas que me incomodaram. Então, fumando pela segunda, terceira vez, eu percebi que ele precisa de uma bebida para acompanhar a degustação. E é por isso que eu escolhi aqui, Roberto, um Bourbon, que tem características adocicadas, tá? Que é esse Mac Smirky, né? Certo? Então, um Bourbonzinho para acompanhar. Então, sugestões. Uma cerveja rista, um adocicado, uma stout, não aquela stout muito cafezão, é uma stout que tem um adocicado bem presente. Então, são combinações legais. Uma cachaça hamburana que tem aquelas leixas doces, um rum. Então, eu optei pelo Bourbon. Eu estou na galinha preta aqui, né, Jamelão? Na famosa galinha preta, que é um blend de escocês, que ele tem um defumado bem interessante. Então, para quem gosta, excepcional custo-benefício, né, Jamelão? Ah, esse é hoje. Excepcional custo-benefício. Tem tanto a galinha preta, que a gente brinca, quanto a galinha vermelha, né? Então, é muito legal tu poder adquirir os dois. Eu tenho predileção por esse aqui, o preto, tá? Que não é uma galinha preta. É um defumado, né? Um whisky smoke defumado. Então, acho que ele vai bem também. Me agrada mais esse whisky defumado, tá? Eu achei muito legal. E um whisky, eu queria também, acho que vai muito bem aqui. Um whiskyzinho de entrada, aquele Chivas 13, né, Jamelão? Ah, tá, boa, boa. Chivas 13 também. Tá tendo showerzinho, então. Bebidas mais adocicadas, que tem um retrogosto mais adocicadas. Vai cair bem com esse charu, tá bom? Bom, no afrio, eu dei uma puxada. Eu senti um débil amargor residual, sabe? Aquele amargorzinho da Mata Fina, sabe? Vamos tocar fogo aqui. Vamos tocar fogo e descobrir o que que tá rolando aqui, Jamelão. Roberto, já acendi o meu Montesco, certo? Quando eu fumei a primeira vez, Roberto, não me agradou. Fui sincero. Algumas pessoas me perguntaram. E eu até faço, Roberto, uma análise do Daniel Montesco, fazendo uma comparação com o charuto da própria fábrica. Outro charuto da própria fábrica. Por mais que ele tenha um blend completamente diferenciado, né? A gente faz uma analogia com o que a fábrica já fez, né? Então, se eu pegar, Roberto, de tudo que a fábrica já fez, até então, de charutos, e principalmente os que estão em linhas, pra mim, o Montesco fica abaixo de todos eles, Roberto. É uma opinião sincera. Não que seja um charuto ruim, Roberto, mas em comparação ao que já tem na linha da Danima, como, por exemplo, o Torpedo 52, que também recebe uma capa Santo Antônio, o próprio Danima, um touro, que recebe uma capa Santo Antônio, um robusto, por exemplo, são melhores do que isso. Sem falar, por exemplo, no lendário Elemento, que era um outro contexto, que é um tabaco aí vintage. Tinha tabaco 2003, Roberto, 2006, quase 20 anos de tabaco reserva, né? Então, eu nem vou comparar com o elemento, né? Agora, se a nossa analogia for em relação ao blend, Roberto, o blend realmente é um blend diferenciado. É um blend, uma proposta diferente que não tinha no mercado, né? Onde nós estamos no momento que a maioria das fábricas estão optando por capa para pirata e tal, e eles lançaram um capote da pirata, né? Então, algumas observações que a gente começa a sentir. Esse começo aqui, Roberto, a mim, tem um certo amargor residual. Eu estou controlando já com o meu bourbon, o que não é tão típico dos Danimas anteriores, né? Jamelão, o que eu vou te dizer? Vamos lá. As primeiras impressões que eu tive foram muito parecidas com as tuas, tá? Esse charuto tem um fluxo até um pouco mais preso que os demais. Eu não sei se isso chegou a ser uma percepção tua ou se é o que está comigo, mas dos quatro que eu já fumei, tá? Eu senti realmente esse charuto um pouco mais preso que os demais. Não que isso me traga algum problema, mas a gente está comparando marca, bitolas, entendeu? Marca com a marca. Então, realmente, o fluxo desse charuto é mais... Tem um pouco mais de resistência de ar que os demais da própria Danimont, tá? A capa Santo Antônio é uma capa bem elegante, dispensa comentários. Eu acho que é um ponto forte da marca, tá? Esse blend, para mim, é um blend que eu tinha muita, muita, muita expectativa. Eu achei que a gente conseguiria extrair o melhor do melhor do Arapiraca, que esse Arapiraca fosse, entendeu? Mudar a percepção do grande público sobre esse tipo de tabaco. Claro, o que eu tenho a dizer sobre esse charuto é que, para mim, para o máximo respeito de todos da linha da Danimont, ele é o mais desequilibrado de todos, entendeu? Ele não toca, não chega aos pés do elemento, não chega aos pés dos torpedos e coloca todos os outros de linhas, robusto, doble-corona, toro, independente se é mata-fina ou... Ele, para mim, ficou o blend mais desequilibrado de todos. Ele é um charuto ruim? Não. Mas ele não é a melhor coisa que a Danimont fez e talvez isso seja um problema meu de expectativa minha, porque eu esperava uma coisa extremamente diferenciada da Danimont, entendeu? Nesse sentido, muito mais pelo usuário Arapiraca. Ele dá um amargor junto com o mata-fina, um amargor um pouco mais acentuado. No começo, ele não me incomoda tanto, tá? Eu sinto esse amargor. Da mesma forma que eu senti o amargor no tiro a frio, eu senti na cata frio, eu senti o amargor no primeiro tiro também. Então, eu acredito que ele vá amargar mais para o final como os outros amargaram, mas vamos fumar ele, e vamos tirar as conclusões depois, né, Jamelão? É, todos os que eu fumei, até queria mostrar aqui na imagem centralizada, algumas fotos de charutos, algumas fotos montes que eu fumei. A queima foi muito regular, a construção estava perfeita, o fluxo, como você falou, é um pouco diferenciado, mas não compromete. De maneira alguma. Até curti esse fluxo desse charuto. Eu também, eu gosto desse fluxo. Eu só comparei a marca com a marca. Sim, sim. Agora, uma coisa que me chamou a atenção foi que eu, na minha percepção, esse capote arapiraca, ele dominou essa capa bela Sant'Antoni. Nós temos uma percepção que a capa Sant'Antoni sempre é aquela capa delicada, suave, aromática, e aqui ela foi, na minha percepção, ela foi engolida. Inclusive, ela é tão forte que em alguns pontos, ela até fura a capa, ela até domina, sobressalha que ela não tinha uma capa. Eu acho que a ideia de colocar uma capa Sant'Antoni foi genial, né? Por quê? Porque é uma capa que iria trazer essa suavidade, essa leveza a esse tabaco, mas na prática aqui, na degustação, eu achei que o arapiraca dominou, Roberto. E aí, Roberto, vou até te fazer uma reflexão. Se fosse uma capa mata fina, aquela capa mata fina que a Dana também faz tão bem, eu acho que seria um outro charuto. Talvez ficaria mais forte, isso é um fato, mas eu acho... Talvez poderia ser um pouco mais presente, mas aí um miolo, uma tripa, um miolo... Não, mas eu nem digo, nem mexeria no blend, eu acho que o blend está muito proposto, está bem interessante entre mata fina, entre o Mata Norte. Eu acho que se uma capa mata fina nesse monteiro, teria mais personalidade, Roberto. Daria mais personalidade. Eu acho que seria... Ficaria melhor. Eu sou entusiasta, tá? Eu admito, eu sou entusiasta das novidades. Quando eu tive a informação de que a Derman faria algo com capote arapiraca, eu já pensei no melhor. E quando eu vinculo os charutos da Derman, eu vinculo no melhor. A Derman me acostumou ao melhor. E continue me acostumando ao melhor, por favor. Quando a Derman faz qualquer lançamento, eu fico mal acostumado porque a Derman me acostumou com a excelência. Então, eu espero da Derman nada mais, nada menos que a excelência. E eu não posso comparar esse charuto aqui com outras marcas. Eu quero comparar com a própria Derman, né? Então, assim, é importante a gente referir que eu adoro novidades. Eu acho que novidades é... Cara, o charuteiro adora novidade. E vamos lá. Eles são peritos em Mata Fina, tá? Em Santo Antônio. Eles se arriscaram a usar um arapiraca. Eu acho que isso é louvável. E isso é um teste. É um charuto ruim, longe de ser um charuto ruim, mas, na minha modesta opinião, não é o melhor lançamento da Derman. Eu acho que o pessoal tem que provar, tirar suas conclusões e tentar entender o que esse charuto proporciona. Eu acho que o arapiraca ele deu uma personalidade um pouco diferente pra esse charuto, tá? Ele deixou um pouco desequilibrado, blend, mas ele está longe de ser um charuto ruim. Eu só acho que, dentre todos da linha, ele é o último de todos da linha. Não quer dizer que ele é um charuto ruim, porque tu pegar qualquer dama e comparar com algumas outras marcas, vai ser melhor. Então, eu acho que vale a pena a degustação. Até free. O preço, talvez, possa ser um impeditivo, porque, realmente, ele é um charuto com valor agregado e isso, talvez, na hora de tu pesar pra comprar outros, tu diz, não, peraí, eu não vou pagar tanto se eu tenho outros exemplares da Duneman por menos e que me agradam mais. Mas eu acho que, sim, tu tem que degustar eles pra tentar entender onde é que ele se encaixa dentro do teu perfil, né? E se a gente for fazer uma comparação com outros charutos nacionais, ele dá pau em muitos outros. Em muitos outros, né? Então, é esse equilíbrio que nós temos também fazer. Só que tem uma questão muito importante. Com o maior Duneman com o Duneman, né? É, exatamente. Duneman com o Duneman, né? Então, é um charuto diferente, né? Então, a própria Duneman que tem esse histórico de trabalhar mata fina, reserva, com sua capa Santo Antônio. Então, foi algo diferente, né? Tenho certeza que foi muito bem pensado, bem elaborado e tal, porque toda a administração lá é. Agora, fica aqui uma observação, né? E uma observação sincera que nós estamos fazendo acerca disso. É válido, sim, provar o charuto, né? Por quê? Porque você tem que ter a sua percepção pessoal. Aqui é apenas uma analogia nossa. Nosso canal é um canal muito democrático, né? Então, nós, inclusive, nós queremos fazer uma live com o Geraldo, a Dana, sobre, não só o Montes, mas sobre vários outros assuntos, que ele sempre é um cara gentil, mas aqui é uma análise nossa de fumador de charuto pra fumador de charuto. Vou até usar o termo, mas fumador mesmo. Sem o mimi de degustador. É o fumador de charuto, cara. Então, o que que tá? De charuteiro pra charuteiro. É, é isso, cara. Então, Roberto, e agora tem uma outra coisa importante, Roberto, que eu também, quando eu degustei de charuto, ele me arremeteu. Quando eu degustei a primeira vez, na hora, eu já tive aquela lembrança de tabaco brasileiro. Mas, porra, Jamelão, mas os demais também eram brasileiros. Sim, mas esse Daniel Montesco me lembra, literalmente, a essência do tabaco nacional, sabe? Aquele retrogosto amargo, alguns charutinhos, sacou? aquele... O Mata Fina e o Arapiraca são bem presentes, entendeu? Por isso que eu digo, a capa Santo Antônio, em outros blends, ela é artista, ela é, entendeu? Protagonista. E nesse charuto, ela é tratada como um coadjuvante numa briga entre Mata Fina e Arapiraca, entendeu? Então, nessa... E o que... A percepção que nós estamos tendo, Roberto, ou a percepção pessoal nossa, porque a gente fuma muito Danima, cara. Eu tenho tudo da Danima aqui na minha vida. Tenho Elementos, tenho os Mata Fina, Torpedo 52, tenho o Torpedo 52 na capa Santo Antônio, tenho o Corona, cara, tenho um Touro, tenho tudo que até Danima sem nome eu tenho aqui, irmão. Tenho tudo. Tudo. E vou continuar tendo porque eu acredito que seja uma ótima escolha minha. é um ótimo investimento comprar a Danima. E Jamelão, uma coisa que é legal, cara, olha só, tu foi fazer um... Pessoal, a gente não recomenda fazer isso, tá? Mas o Jamelão foi fazer um evento da Danima sem ter provado o charuto, entendeu? E comprou a caixa. Então, assim, cara, pessoal, é confiante. Exatamente, é acreditar. Então, esse é o tipo de coisa, a gente tem tanta confiança no que a Danima faz que a gente vai e compra a SEG. Mas é muito importante isso. Cara, a gente acredita no choto brasileiro, a gente acredita no tabaco brasileiro e qualquer coisa que a gente está falando aqui, de vez em quando um pouco mais forte, um pouco menos, é para que a gente tenha uma análise crítica do que está acontecendo e entendam o que se acertou, por que se acertou e o mais importante de saber o porquê acertou é porque errou, né? Então, é aprender com os erros. Não que esse charuto seja um erro, mas é importante a gente referir e a gente brinca, não passar pano para tudo, né? Então, é um charuto que eu acho um charuto ok, tá? Dentro do portfólio da Danima, para mim, é o último do portfólio da Danima, mas em concorrência com outros tabacos do mercado brasileiro, sim, ele tem força para concorrer. O que vai depreciar demais ele é o preço, né? Em concorrência com os demais tabacos brasileiros exceto a Danima. Mas, cara, vou te dizer, não posso reclamar da construção, né? A gente não pode reclamar da construção da Danima, o fluxo continua um pouco mais preso que eu gosto bastante, né? E me agrada, mas eu não sei se com uma cerveja ele é bem porque tem um amargor um pouco mais presente, eu acho que um destilado combina mais. É o tipo de charuto que fumar ele sozinho com uma água só talvez não vai ser legal. Ele precisa de alguma coisa para acompanhar. Não necessariamente é uma bebida alcoólica, a gente fala que o destilado cai bem pra caramba, mas você pode muito bem fazer aí. Pode dar uma limpada também. É, uma outra. É, isso. Mas aí, você pode provar com refrigerante também, com café e tal, é um caputino, você tem muita atenção. Mas eu acho que é algo doce, Roberto, dá uma equilibrada, né? Então, eu sinto sim, eu tô aqui, ó, indo pro segundo terço, eu sinto sim esse retrogosto com seto amargo. E eu tô acostumado a fumar reto nacional, fumo todo dia, praticamente, você sabe disso, você me acompanha no grupo aí, quem me acompanha sabe, eu fumo nacional pra caralho, entendeu? Muito. Então, eu tô acostumado com esse retrogosto, eu tô acostumado com esse gosto de mata fina. Pra mim, é algo natural. Inclusive, quando eu fumo off-cuba, eu sinto falta, caralho, tô sentindo falta de alguma coisa. Então, pra mim, vai legal, de boa. Mas eu tive que fazer essa observação porque, porra, eu fui muito Torpedo 52, Santa Antônia, Edição Limitada, eu fui muito elemento, eu fui muito robusto, da Danima, cara, com Torpedo 52. muito robusto, tava passando Santa Antônia. Então, eu fiquei, não digo decepcionado, mas eu fiquei um pouco achando diferente em Chaluto. É, eu vou te dizer, eu acho que o Torpedo 52 nos deixou mal acostumados. Entendeu? Porque o Torpedo 52 entrou quando o Elementum ali a segunda vez foi lançado e, cara, todo mundo não tinha muita esperança porque o Elementum era demais. E a gente chegou com o Torpedo 52 muito parecido com o Tabaco em 2003, 2006 e 2011. Entendeu? A gente não pode esperar que um Charuto desses aqui queira bater um Tabaco também em 2003, 2006 e 2011. A gente tem que ter também esse bom senso, entendeu? De ter esse entendimento. Mas, feito, feito os parênteses, cara, nós compramos, nós pagamos, a gente tem direito de pegar e falar o que a gente achou do Charuto. Eu acho que é um Charuto que ficou um pouco desequilibrado. Não faz muito sentido para mim comprar uma caixa desse Charuto, mas sim degustar. Não sei se ele envelhecendo ele melhoraria ou esse amargor diminuiria. Eu acho que, assim, a gente teria uma perda muito grande dessa capa Santo Antônio. Até porque o envelhecimento dele... A fabricação do Charuto, a fabricação do Charuto, olha só, ela está no mês 10 de 2021, ou seja, foi feita em outubro. Então, tem menos de um ano. Aqui está, vocês podem ver, tá? Ok? Então, tem menos de um ano aí. Bom, se o tempo vai dar uma equilibrada maior, Roberto, é apenas o tempo para nos dizer. Apesar de que a Danima trabalha com tabacos selecionados, já reservados, já vem cuidados, tal, a gente paga o pressuposto que todo esse blend já aqui desse Charuto esteja já em reserva. É, exatamente. Então, a Danima não vai pegar um tabaco novo e vai colocar, não, não vai, né? Então, é uma característica da empresa isso, né? Mas é legal a gente trazer aqui as percepções porque os amigos estavam nos pedindo a nossa percepção, né? Então, e meio que nós estávamos entendendo que nós estávamos fugindo da reta, da opinião em compartilhar isso. Não, nosso canal fala de todos os assuntos e charutos que a gente acha conveniente e a Danima sempre será conveniente para este canal porque é a maior fábrica de charutos no Brasil e temos que falar sobre os charutos deles e aqui está. Então, até quero deixar aqui na descrição desse vídeo um link da minha visita na Danima lá e tal, quem tiver curiosidade assista porque é um rolê legal, muito bacana. E aí, Roberto, ficamos agora na expectativa do que vem para o Festival Origens 2022. 2022. Então, a minha expectativa está altíssima sobre o que vem. Então, eu estou muito curioso. Como você falou, quando a Danima lança alguma coisa, a gente fecha os olhos e faz o Pix. Não tem jeito. Mais ou menos assim. Mas olha, vamos pontos altos desse charuto. eu gostei do fluxo, sabe? Não é um fluxo que me incomoda. Eu gosto desse fluxo um pouco, com um pouco mais de resistência, tá? É um fluxo que me agrada. Eu achei que a construção dele é de uma construção Danima, tá? Se mantém. Ele é um charuto mais durinho, assim, sabe? Eu gostei dessa proposta dele com bastante tabaco. Então, aí tem o indicativo do fluxo. Cara, realmente, o Amargor é um Amargor um pouco diferente. Ele é um pouco mais presente. Ele não chega a ser insuportável, mas realmente dá pra sentir que ele é um Amargor um pouco mais um tom acima, né? Um tom acima. Vamos continuar aprovando ele, né? E recomendo que o pessoal compre um pra tirar essas conclusões. Eu acho que é super importante que tire essas conclusões e verifique se esse Amargor faz sentido pra ti ou não. E aí vem as fotos, né, Jamelão? E aí é sacanagem, né? O padrão visual. É, perfeito. Como nós falamos no início do vídeo, né? A apresentação que a Danima dá aos charutos, a marca, isso é enriquecedor, né? Então essa imagem aí é lindíssima pra gente encerrar aqui a nossa avaliação sobre o Danima Montesco. Então, tá aí. Nossa Terra, Terroir Brasil de A a Z e essa imagem lindíssima, lindíssima aí, né? Que esse pôr do sol. Aí temos o clima Arapiraca, Mata Fina e Mata Norte. Então, esse é o blend desse tabaco Danima Montesco e eu espero que vocês degustem esse charuto e compartilhem com a gente, tá? O que vocês acharam, quais foram suas percepções, o que você poderia apontar que nós não apontamos. é a opinião sua, né, Roberto? O que você entendeu e sentiu nessa fumada, né? Compartilha com a gente. Exatamente. E desde já, já convidamos o Geraldo, o pessoal da Adrão pra fazer uma live sobre esse charuto e a gente discutir mais, né, mais propriedades sobre esse tabaco, como é que foi a criação, se a intenção deles era realmente esse amargor residual que talvez o pessoal da Europa aprecia tanto, né? então foi a intenção deles, então a gente queria entender realmente qual foi realmente a grande intenção da Dunman sobre isso e as portas estão abertas pra críticas e elogios e o mais importante é o quê? Que a gente continue fumando, apreciando o tabaco brasileiro, independente da marca e que sempre tenham novidades pra melhor, pra pior, mas que sempre tenham novidades porque colocar a cara pra fazer um negócio é muito difícil e agora os engenheiros de obra pronta que vem reclamar é mais fácil, né? Exatamente, né? Então, pessoal, muito obrigado por estar acompanhando o nosso canal, quem não é inscrito se inscreva, a gente é importante, tá? ter sua participação, lembrar que nós temos uma programação semanal muito legal aqui nesse canal, toda segunda-feira às 20 horas acontece uma série chamada Um Destilado e Um Charuto. Acessem 8 da noite, segunda-feira estamos aqui pra apresentar um Destilado e um Chuto que a gente gosta. Quarta-feira tem conteúdo novo no canal, sempre alguma novidade, alguma coisa que a gente está gravando e aí sexta-feira é o dia do nosso encontro, encontro com vocês, que é a nossa live. É o Botecão. Toda sexta-feira, às 20h30, estamos ao vivo aqui no canal, recebendo convidados, degustando charutos, cervejas, Destilados e batendo papo com vocês. Então é muito legal. E sempre após a live, a gente segue o bate-papo na fumada online. Temos um boteco online, cada um em uma região do país, fumando através do Meet. Então você está convidado para participar com a gente aí. Certo? E no mais, mais uma vez, se inscreva aí, deixa um like para a gente e quando você degustar o Danilo Amontesco, vem aqui no canal, comente o que você achou e vai lá no Instagram, marque a gente lá, que é importante que a gente possa replicar a sua postagem aí. E é isso. Roberto, valeu, meu irmão. Vamos continuar a degustação que está no final. Certo? E aí, vamos que vamos, meu irmão. Vamos juntos. Valeu, Jamela. Vamos lá, vamos fumar, vamos provar e vamos tirar essas conclusões, pessoal. Não vão atrás dos outros. tira essas conclusões fumando. Um abraço a todo mundo e satisfação. Valeu, meu irmão. Um abraço.